Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando de acidente entre moto e carro. Um homem sem CNH se envolveu em um acidente de trânsito aqui em Três Lagoas. O Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham. Ana, ontem foi um acidente que chamou a atenção por conta da violência e também por conta de, mais uma vez, alguém sem CNH causar acidente no trânsito. Dessa vez foi na Rafael de Aro, lá no bairro Vila Aro, na saída para Campo Grande, aonde um homem de 47 anos dirigia um veículo GM Corsa pela Avenida Rafael de Aro, quando na rua Luiz da Silveira foi tentar fazer uma conversão à esquerda, atravessou na frente de uma moto, acabou causando esse acidente, o motociclista não conseguiu frear a tempo, 19 anos, foi arremessado, a moto parou com os pneus para cima, a vítima teve uma fratura no braço, foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Auxiliadora. Questionado pelos policiais militares e pelos agentes municipais de trânsito, se tinha habilitação, o mesmo disse que não. A documentação do carro foi feita em 2022. O carro foi apreendido, trazido para o pátio do DETRAN, que fica aqui anexo à primeira delegacia, e o motorista do carro levado para a terceira delegacia de polícia civil, aonde foi autuado por lesão corporal por meio de acidente de trânsito e também por conduzir veículo automotor sem autorização ou sem a CNH, o que gerou aí multa e vai fazer o mesmo a responder um processo criminal por conta dessa lesão corporal praticada sem a devida autorização paradirigiana. Zé, muitos acidentes de trânsito registrados em Três Lagoas, a gente tem falado bastante sobre isso, e a gente pede a atenção dos condutores, gente, dirija com segurança, respeitando as leis de trânsito, para evitar algo mais grave. O Alfredo, mas a gente fala agora de furtos, porque a Polícia Civil esclareceu diversos furtos ocorridos aqui em Três Lagoas, é outra ocorrência que a gente tem falado com muita frequência, diariamente aqui no RCN Notícias, e ontem nós tivemos esclarecimento de vários furtos que aconteceram aqui na cidade. Isso mesmo, Ana. Ontem a Polícia Civil trabalhou bastante, principalmente a terceira delegacia de Polícia Civil, que pegou a maioria dos casos, aonde um homem de 37 anos foi preso por furto, após, durante a madrugada aí de terça-feira, furtar várias ferramentas que estavam num veículo estacionado na rua Darcy Pio, no bairro Santos Dumont. Após a vítima ir até aquela delegacia e registrar o boletim de ocorrência, os policiais começaram a investigar o caso e descobriram quem seria o suspeito de ter praticado o furto. Foram até a residência do mesmo, aonde foi encontrado, e aquele cidadão teria confessado o crime e indicado um local aonde ele teria escondido as ferramentas. Duas lixadeiras, duas parafusadeiras ali, uma furadeira, ferramentas elétricas, serras circulares, que teriam sido furtadas do porta-mala de um carro durante a madrugada. O mesmo foi preso em flagrante por furto. A vítima que, infelizmente, teve essas ferramentas de trabalho recuperadas a tempo hábil para continuar trabalhando sem levar esse prejuízo, que seria gigantesco, principalmente para alguém que precisa delas para ganhar um pão de cada diana. Pois é, é muito bom. A gente tem cobrado muito isso daqui, a gente tem cobrado muitos órgãos de segurança, polícia civil, polícia militar, para que realmente dê uma resposta para a sociedade. É isso que a gente espera das nossas autoridades, dos órgãos de segurança, esclarecimento para essa onda de furtos que tem acontecido em Três Lagoas. Somente na semana passada, mais de 15 furtos registrados. E a gente confia no trabalho da polícia civil, no trabalho da polícia militar. Eles estão atuando em conjunto para dar uma resposta realmente para a sociedade prender esses criminosos. E é isso que a gente espera. O Alfredo, a gente fala agora de uma outra ocorrência, um crime contra uma criança. Um homem foi preso após perseguir e oferecer dinheiro em troca de sexo para uma menina de apenas 12 anos. É, Ana. Infelizmente, esse caso aconteceu, foi na área norte de Três Lagoas, não vamos falar o endereço para não comprometer a identidade da criança. Mas o caso aconteceu após um amigo da família tomar ciência do que estaria acontecendo, um cabeleireiro, e chamar a polícia militar para o suspeito de 54 anos, que vem há meses perseguindo a garota, fazendo cantadas, insinuações sexuais, e vendo que não iria conseguir abusar dessa menina de 12 anos, teria passado a oferecer dinheiro em troca de sexo com a mesma. A menina teria informado para os pais, os pais teriam conversado com esse homem, homem esse que não teria continuado a oferecer dinheiro para a menina em troca de sexo. Na data de ontem, esse amigo da família, revoltado, chamou a polícia militar, onde conseguiu colocar a mão no homem de 54 anos e trazê-lo aqui para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento, onde o mesmo foi autuado por estupro de vulnerável e vai ficar aí respondendo o processo em liberdade. Já a família continua intimidada, se sentindo insegura por conta desse cidadão que parece não ter o que segurá-lo para colocar uma rédea no mesmo e impedi-lo que se aproxime da criança oferecendo dinheiro em troca de sexo.